Deus é maravilhoso. Quem o serve de todo o coração sabe que ele está sempre pronto para nos proteger do mal. Nós somos patrocinadores há vários anos aqui nos Estados Unidos. Com isso a gente pode dar o testemunho para várias outras pessoas. Igual o furacão que passou em Orlando há um ano atrás. A gente sempre tem furacões que passam aqui na Flórida, mas esse foi um dos mais fortes. A gente tem uma loja, não tivemos problema nenhum. Não faltou energia na nossa loja em momento nenhum, porque a gente ficou preocupado com as geladeiras, com os freezers. Não tivemos nenhum problema. Poucas horas depois que o furacão passou, a gente reabriu a loja e começamos a trabalhar normalmente. E várias outras pessoas tiveram problemas. Tiveram outras lojas como a nossa que ficaram fechadas mais de uma semana. Deus nos honrou também. Sem recuar, continuamos vencendo todas as dificuldades e levando a Santa Palavra de Deus pelo mundo. Para isto, contamos com a ajuda de um grupo fiel de patrocinadores. Eu já era patrocinador, mas aí veio um protorando e eu ouvi o missionário pregar sobre a vida sentimental. Eu falei assim, Deus é comigo. Eu liguei para o patrocinador e falei, olha, acrescenta atrás do meu nome, família, o meu casamento. O senhor já é casado? Não, não sou, mas vou casar. Não, então tá bom. Voltaram família e eu comecei a patrocinar. E o dia chegou, chegou a benção. Chegou o dia do meu ivato, chegou o dia do casamento e hoje a gente está muito feliz. Quando houve aquela crise grande no Brasil, a gente patrocinou a nossa empresa. A partir daquele dia, momento algum, nos faltou nada. As nossas máquinas sempre com trabalho e andando sempre, graças a Deus. A gente sempre fala para as pessoas o quanto tem o significado a gente participar do patrocinador. Porque às vezes a gente não tem condições de levar a palavra. E o missionário, ele consegue fazer isso por intermédio dos patrocinadores. Glória a Deus pela vida de cada um que contribui para que diferentes povos e continentes sejam impactados pelo poder do Altíssimo. Legenda Adriana Zanotto